Música Orientar homens, principalmente aqueles acima de 50 anos, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Este é o maior objetivo da campanha Novembro Azul e é sobre esse assunto que eu converso agora com o Dr. Amberson de Assis. Bom, Dr. Amberson, muito se fala sobre câncer de próstata, sobre a campanha, mas poucos homens realmente consultam o médico, vão fazer o exame, é isso mesmo? Então, o grande objetivo do Novembro Azul é exatamente chamar a atenção do homem para a sua saúde, entre elas essa questão no foco do câncer de próstata. Existe realmente um bloqueio cultural, uma dificuldade do homem procurar o urologista para fazer o exame preventivo, porque muitas vezes esse exame, além das dosagens de sangue do PSA, pode exigir a necessidade de toque retal e ainda há muito preconceito com relação a esse exame. Especificamente com relação ao câncer de próstata, é muito importante que se fale em diagnóstico precoce. Então, se o homem procura, a partir dos 50 anos de idade, se ele não tiver histórico familiar, ou a partir dos 45 anos, se ele tiver histórico de câncer na família, aumenta a chance desse diagnóstico ser feito cedo e daí as estratégias de tratamento acabam sendo melhores se o diagnóstico é feito precocemente. E existe algum sintoma para o câncer de próstata? O corpo dá algum sinal? Na maioria das vezes, o câncer de próstata não causa sintomas, a não ser em fases muito avançadas. Existem algumas outras doenças da próstata, como o aumento benigno da próstata, que podem gerar alguma dificuldade para urinar, necessidade de levantar várias vezes durante a noite para urinar, por exemplo. Nesse caso, o urologista é que vai conseguir definir melhor se os sintomas são mais sugestivos de um aumento benigno ou se pode haver, diante de um PSA alterado, um risco maior de câncer de próstata. Existe uma forma de se prevenir o câncer de próstata? Como que ele surge realmente? Na verdade, o principal fator relacionado ao câncer de próstata é a idade. 75% dos cânceres de próstata ocorrem a partir dos 65 anos de idade e o componente genético é muito importante. Então, homens que têm histórico na família acabam tendo, associadamente à idade mais avançada, mais chance de ter câncer de próstata. Quais seriam os tratamentos hoje aplicáveis para esse tipo de câncer? Então, o objetivo de tentar um diagnóstico precoce é tentar ver o caso onde ele está bem localizado na próstata e, por exemplo, se precisa de uma cirurgia. Um dos tratamentos é a retirada completa da próstata e depois o acompanhamento. Em casos onde ele já está mais avançado no momento do diagnóstico, existem outros tratamentos como radioterapia, hormonioterapia, que vão ser definidos para cada caso de acordo com a fase em que o câncer se encontrar no momento do diagnóstico. O senhor encontra o médico. Qual a orientação que o senhor deixa para quem está assistindo, para os homens que estão nos assistindo? Na verdade, o homem tem que perceber que, assim como a idade vai passando, ele tem outras doenças além do câncer de próstata, ele tem chance de ter depressão, ele tem que cuidar da sua saúde como um todo, câncer de bexiga, etc. Então, o homem precisa, a partir dos 50 anos de idade, estar atentos para a sua saúde de uma forma geral e esse mês de novembro, ele enfatiza a saúde masculina como um todo. Não só o câncer de próstata, mas todas essas questões que afetam o homem e que precisam de diagnóstico precoce e tratamento adequado. Muito obrigada pela entrevista e vale lembrar que o TRE realiza o ressarcimento do valor de consultas com especialistas, como é o caso de urologistas, para fins de exames periódicos. Paula Gabiatti para o TRE Notícias. Paula Gabiatti para o TRE Notícias.